E é muito gratificante fazer parte do time, afinal somos todos o laburo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan Carlos Moura de Freitas, eu sou analista de crédito do Cluster Norte. Estou na organização há 5 anos. Para ser mais exato, desde o dia 24 de janeiro de 2017, iniciei aqui na lavoura como assistente administrativo no departamento de compras. Tive a oportunidade de trabalhar na contabilidade e em seguida tive a oportunidade de trabalhar no departamento de faturamento. Atualmente sou analista de crédito. Quando eu olho para trás e vejo a minha trajetória dentro da empresa, os caminhos que eu trilhei, se sente uma grande realização, tanto pessoal quanto profissional. Você pode olhar, ver o seu crescimento, ver o quanto você amadureceu no decorrer desse tempo, desses 5 anos. E é muito honroso, muito gratificante fazer parte desse time. A você que está iniciando agora, gostaria de pedir para você que acredite na organização, aproveite as oportunidades, dedique-se ao seu trabalho. Com certeza você será muito bem visto e lembrado dentro da empresa. E é muito gratificante fazer parte do time, afinal somos todos o laburo. E é muito gratificante fazer parte do time, afinal somos todos o laburo.